Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marlene e a nossa aula de hoje é sobre a passagem do tempo, as mudanças que acontecem durante a nossa vida. Para isso, eu gostaria de convidar vocês a assistir um vídeo muito interessante. Mundo Vita, a gente cresce! Bom, e para assistir o vídeo dessa história, você vai ter que acessar o link aqui na descrição abaixo. Ok, crianças? Então, crianças, gostaram do vídeo? No vídeo, podemos perceber que acontecem várias mudanças na nossa vida. E isso, crianças, é um processo natural. Essas mudanças físicas é um processo que acontece com todo mundo, comigo, está acontecendo com você, com o papai, com a mamãe, quem estiver aí com você. É um processo que acontece com todos. Bom, agora eu gostaria de convidar vocês a pegar fotos de quando vocês eram bem mais novos e realizar uma conversa com o adulto que estiver aí com você. Você vai observar as fotos de quando você era mais novos e você vai observar também as mudanças que aconteceram. Tá bom? Agora, para finalizar nossa aula, é o momento de tarefinha. Você vai pegar o seu livro de natureza e sociedade, abrindo a página 37. Você vai observar as imagens e desenhar a fase que está faltando de João e de Marina. Ok, meus amores? Façam bem bonito, com capricho, que na sexta-feira será feita a correção. E não esqueçam de te tirar as fotos e enviar aqui para o WhatsApp da fama ou para o e-mail. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!